Dezemar o Araújo Se lembre de mim Histórias sem par De amigos que trago aqui Dentro de mim Sapatos e capas Camisas, cuecas Chinelos, calcinhas Calções, camisetas Pulseiras e brincos Rechartes, gravatas Biquínis e sungas Japonas, jaquetas Chapéus, cachecóis Pijamas e cintos Bermudas, blusões Bonés, camisolas Coletes, colares Anéis, mocassins E outros amigos que eu guardo em mim Dos pés à cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias Dos pés à cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias Dos pés à cabeça Dos pés à cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias Dos pés à cabeça É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias Dos pés à cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias Guarda-roupa de histórias Dos pés à cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias É tudo que eu sou Guarda-roupa de histórias